É tanta graça, lá fora passa, dentro, sem você, mas pode sim, ser sim, amado, e tudo vai acontecer, quero dançar com você. Eu faço música para mim e automaticamente eu sei que essas músicas vão, automaticamente não, às vezes elas podem não ser compradas pelo público no sentido de preferidas do público. Essa noite, por exemplo, que eu me permito entregar essa parceria para o público, vai ser uma coisa mais íntima, ao mesmo tempo essa coisa íntima mostrada para muita gente numa rádio depois. Porque se não, como seria essa vida? Eu sou mais tímida, então de vez em quando eu percebo que o público está precisando de alguma motivação, algum choque, está demorando, está tímido, aí eu crio alguma coisa. E essa história de DC, por exemplo, é de uma curiosidade minha, que eu estou naquele momento a fim de ver a carinha de todo mundo. As músicas, a letra, os livros, as poesias que ela posta no Facebook, no Twitter, que é uma coisa assim que fala diretamente ao meu coração. É um amor que não sei explicar, eu nunca fui fã de uma pessoa igual a sua da Vanessa da Mata. Eu nunca tinha visto o show dela, gosto já de música e tal, adorei, muito bom. Aqui é maravilhoso, Teresão, Night Hill, é ótimo, maravilhoso. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido ganhar essa promoção pela JBC. Maravilhosa ela, canta muito bem e é tudo de bom, Vanessa. O show da Vanessa é muito assim, você dança e quer cantar todas as músicas, mas foi mais sentada e no final ela fez aquela surpresa que a gente, né, todo mundo em pé acabou dançando um pouquinho. Foi lindo, foi lindo, foi espetacular, gostei muito. Before, alloy! Ai, 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 ai... Ai 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 Tchau, tchau.